Nós sempre lembramos de Gravity Falls por conta de todos os mistérios e curiosidades que o desenho possui. Ele de fato foi uma obra-prima feita pelo Alex e não dá nem pra discutir sobre isso. Só que existem alguns fatos bem curiosos no desenho que muita gente não viu. Então hoje eu vou mostrar isso tudo pra vocês. E se vocês já tinham reparado em algo que eu mostrar aqui, por favor, coloca aí nos comentários. Eu garanto pra vocês que algumas coisas são bem bizarras. Como por exemplo, o Dipper sem remorso nenhum de ter matado duas pessoas. Isso é de fato estranho, mas aconteceu no desenho e vocês nem perceberam isso. Bom, pra quem tá se perguntando, isso aconteceu no episódio Karaoke. Vocês lembram daqueles dois investigadores do FBI que estavam desconfiando da anomalia em Gravity Falls e o Dipper quis porque quis mostrar pra eles o que estava acontecendo? Então, nesse momento aí, o Dipper invocou os zumbis e os dois acabaram sendo arrastados por eles. Então o Dipper não tocou mais nesse assunto e viveu a vida normal. Até alguns episódios depois, quando do nada, os dois reapareceram em Gravity Falls. O Dipper ainda fica surpreso quando vê eles e fala que achou que os dois tinham morrido. Olha a insanidade do negócio. Na cabeça dele, ele tinha matado duas pessoas e simplesmente não ligou pra isso. Ele agiu como se não tivesse acontecido nada. E isso foi bem perturbador. Ele não pensou no assunto e agia normalmente. Nem precisou passar por um psicólogo. O cara tem uma cabeça muito forte. Agora vocês se lembram do momento que o Dipper e a Mabel vão dar um rolê com a turma da Wendy? Eles ventaram de entrar naquela loja de conveniência meio que assombrada pra ver o que acontecia lá dentro. Só que os fantasmas que ficavam lá, deu um destino terrível pra cada um deles. E a gente nem percebeu isso. Sério. Por exemplo, tem esse destino aqui que parece ser, no mínimo, horrível. Ele foi parar dentro de uma caixa de cereais gigante. E tem um tucano que ficou maior do que ele e tá comendo tudo. Imagina você ser comido por um tucano gigante. Isso é, no mínimo, assustador. Agora isso só não foi pior do que o amigo dele. Sério. O amigo dele virou uma salsicha. De uma hora pra outra. Imagina só, de uma hora pra outra, você simplesmente perder todos os seus membros e virar uma salsicha que fica rodando. Isso é muito assustador. Porque você é uma salsicha, cara. Qual a probabilidade de você ser transformado em uma salsicha pro resto da sua vida? Isso é insano e assustador. Eu não gostaria de viver assim e acredito que nenhum de vocês também, né? Vocês se lembram do episódio do Bunker, onde tem aquela piadinha sobre o histórico do Dipper? Então, esse episódio tem algumas coisas bem interessantes que a gente não parou pra analisar muito bem. É sério, tem muita coisa interessante aqui. Vocês se lembram do metamorfo que tava preso naquele bunker? Nós vimos que ele se transformava em tudo que ele via. Só que a gente não teve uma resposta se ele conseguia ganhar os poderes das criaturas que ele se transformava. Porque se isso acontece, nós temos um problemão muito grande em mãos. Porque ele conseguiu ver as criaturas do diário do Dipper. Então, ele poderia se transformar no Bill, porque ele tava naquele diário. E ele viu a foto do Bill lá. Então, se ele puder ter todos os poderes das criaturas que ele se transforma, ele vai ter os poderes de uma das criaturas mais poderosas de todos os universos. E a coisa não para por aí. Porque caso alguma pessoa encontre o bunker, ela pode soltar essa criatura. Porque a pessoa vai acreditar que ela seja uma criança congelada. Porque tá com o rosto do Dipper. E isso é bizarro, porque ele pode ser solto a qualquer momento. A não ser que o Ford proteja muito bem aquele lugar pra que nenhuma pessoa a encontre. Mas se encontrar e ver a criatura lá, pode dar uma merda muito grande. Agora, uma outra coisa um tanto quanto perturbadora acontece logo no primeiro episódio da série. Vocês se lembram que os gnomos tentaram enganar a Mabel pra fazer ela virar a rainha deles? Então, provavelmente, tinha um motivo pra eles quererem fazer aquilo. E eu ouso dizer que tem alguma coisa a ver com filhos. Isso porque, provavelmente, os gnomos iriam usar a Mabel como as abelhas usam uma rainha pra criar filhos. Então, provavelmente, a Mabel iria virar uma máquina de fazer gnomos pra eles continuarem tendo mais e mais da população deles. Já que, eu não sei se vocês repararam, mas não existe nenhuma gnomo ali que seja fêmea. Logo, eles usariam a Mabel pra isso. Uma máquina de fazer bebê. Ainda mais, gnomo. Imagina só a doideira. Isso é você pensando muito além do que o desenho propõe. Real mesmo. O Ford sempre foi um cara muito precavido, se é que vocês me entendem. Ele realmente sabe se preparar pros perigos que existem na vida real. E quando ele encontrou o Bill, as coisas ficaram bem complicadas pra ele. Porque o Bill ficava entrando na cabeça dele, independente do que acontecia. Só que ele encontrou uma forma de se livrar disso. E pra falar a verdade, isso é muito bizarro. Já que ele colocou uma chapa de metal na cabeça. Vocês já pararam pra se perguntar como ele fez isso? Tipo, é uma cirurgia na cabeça. Não tem como fazer isso sem dar nenhum problema. Ainda mais você colocando uma chapa de metal na cabeça. A gente teve a resposta disso nos diários. Mas, mesmo assim, parece que isso é muito doideira. Porque colocar uma chapa de metal na sua cabeça pode trazer muitos danos pra sua saúde. Só que, o Ford não pensou nisso. E realmente colocou a chapa lá. Usando meio que magia pra isso. Só que, do mesmo jeito, eu não teria coragem de fazer isso. Por mais que o Bill tentasse entrar na minha cabeça. Existem várias piadas interessantes no universo de Gravity Falls. Uma muito engraçada, com certeza, foi aquela do vovô não ter ido pro céu. Aquilo ali foi muito engraçado. Porque a avó do SUS parece ser uma pessoa muito boa. E ela dizendo isso, de que o avô do SUS não foi pro céu, é no mínimo estranho. E pode dar indícios de que, provavelmente, enquanto ele era vivo, ele maltratava muito ela. Então, esse pode ser um dos motivos do porquê aquele velhinho, provavelmente, não foi pro céu. Aproveitando que nós estamos falando do SUS, a Gifany também é muito louca. E fez algumas coisas bizarras. Vocês já pararam pra se perguntar o que ela fez com as outras pessoas que jogaram o jogo? Porque, tipo, o SUS não foi a primeira pessoa. Então, o que será que ela fez com os outros? Ela quase matou o SUS pelo jogo. E foi atrás dele de várias maneiras possíveis. E se ela chegou na mão do SUS, alguma coisa ela deve ter feito com as outras pessoas. Já que ela mesmo disse que deu um fim nos seus próprios programadores. Nos seus desenvolvedores. Então, podemos dizer que ela matou todos eles. Isso tudo, sem contar com a possibilidade de terem outros personagens no jogo. Porque nós conseguimos ver ela ali. Só que, na realidade, esses jogos de namoro geralmente tem muitos personagens. Então, provavelmente, ela também deu um fim neles. Porque ela é bem mal. Outro momento que faz a gente pensar muito em Gravity Falls. É no episódio que o SUS acaba virando um porquinho. Aquilo ali foi muito bizarro porque, eu não sei se vocês se lembram. Mas, nesse momento, o velho McGuggett acaba indo atrás do SUS pra querer literalmente comer ele. Até porque, ele era um porquinho. Ou seja, bacon. E o SUS acaba tentando explicar a situação pra ele. Só que, não dá muito certo. Porque ele acaba falando que todos os outros porcos também falavam que eram humanos. Então, se isso for verdade. Imagina o tanto de pessoas que o velho McGuggett já comeu. Chega até a ser doideira pensar nisso. E pra finalizar o vídeo de hoje. Uma coisa muito tenebrosa que, provavelmente, todo mundo deve ter percebido. Nós sabemos que o SUS gosta bastante de comer. Só que, no episódio final, quando a Mabel decide entrar na bolha da felicidade dela. O pessoal entrou lá pra buscar ela. E, nesse momento, nós acabamos descobrindo que aquele lugar tá cheio de larvas. E tudo ali é literalmente feito daquilo. Só que, o maior problema nessa situação. É que o SUS, literalmente, sai comendo os bichos que vivem ali. Ou seja, ele tá comendo um monte de larvas. E isso é muito perturbador. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E deixa nos comentários o que você já sabia sobre esse universo. Então, muito obrigado por terem assistido. E até a próxima. Tchau.